o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui na área 51 cidade alívio ali hoje não é rapaziada e hoje nós estamos em uma tal de ilha rapaziada nunca fui nessa tal ilha e estou com os rapazes estamos em dois helicópteros um aqui e outro lá atrás estamos em uma tal de uma ilha e que tem uns uns acontecimentos lá tem algumas coisas lá tem um hospital mexicano tomando na tal ilha dos mexicanos aqui para conhecer essa ilha os mexicanos é nada amigável entendeu mas a gente vai ver o que 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 rola ali espera aí azul te perdi de vista a gente vai procurar o que mesmo o mexicano licenciado e licenciatura mas é armamento tem armamento Zé ah aquele do toco que encontra aqui coisa boa rapaz rapaziada não esquece para o M certinho na pista de pulso senão ele vai pro caralho senão ele vai pro caralho eu quero eu quero coca eu quero coca ai 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 você que corre pra caralho quando acabar o efeito você usa de novo tá no chão pega ai pega no chão pega no chão Zé Que isso, cara? Que, que, que... Que isso, cara? Agora não, velho, agora não. Eu não uso essas coisas não, sai fora. Ah, que legal, tô tomando uma machucada. Bora, pra casa, pra cá, pra cá, pra cá. É, Plinja, Plinja, tem bandagem. Rapaz, me deram um trem pra correr muito rápido. Tá aqui no chão, Plinja, bandagem. Pega aqui, ó. Não dá, tô colocando colher. 20 mil, velho, muito caro, viu, velho? Ô, Thomas, tem cobre ou tratamento, é? Cê tá achando que tem alguém aqui é doido? Tem ninguém doido aqui, não. Se não pagar aqui. Qual, Pix? Qual, Pix? É, 1610. Cê tá comprando 20 mil, doutor? Eita, vazei. Manda, manda todo mundo 20 mil aí, pra eu ficar pegando os kits pra vocês, cara. Ok? Compra pra mim. Manda aí, manda. Manda três aí pra mim agora. Vou pegar, vou pegar, vou comprar aqui. Eu quero saber aonde eu tenho que ir. Vou dropar aqui no chão aqui, ó. Vai dropar o quê? Cada um pega pelo menos um aí. Qual que é o Pix, Thomas? 1610, o Pix do senhor Thomas. Bordão. Bordão. Solta no chão. Vem, vem. Vou soltar mais cinco aí. Vem, cinco aí no chão. Mais cinco. Divide aí, cara. Pega pelo menos um. Vou confirmar. Cinco aí que eu tô sem nenhum. Cê não me deu tratamento nenhum. Pô, eu tô precisando de bandagem ainda. Azul, acabou a caminhada com o meu braço. Bro, vou pegar cinco kits. E aí, quem vai, vamo, quem vamo, vai. Estou aqui para mostrar meu talento. Zé, faz assim, ó. Sobe na montanha mais alta e pega o que tem lá pra nós, por favor. Pegar que montanha? A mais alta que cê achar pra eu descobrir. A mais alta eu ver, hein. É aquela lá, né? Tem um trajetão lá, velho. Tem um trajetão lá, velho. Tem um trajetão lá, velho. Cadê meu médium? Cadê meu médium? Que montanha? Pô, eu vou de L lá, hein. Não pode. Não pode. Tem que ir a pé. O que que tem naquela montanha? O que que não pode? Tem uma sniper. Pegar a bandagem. O que que não pode? Pegar a bandagem. Porque não pode de L. Tem que ir. Onde mostra a pé? Pô, rapaziada. O que que tem lá em cima da montanha? AWP. Tem aquela coisa pra coisar a mão, pra coisar a mão. Não consigo puxar. Med kit, med kit. Só que passou bem e passou. Pô, cuidado que aí já tem mexicano já. Cuidado. E pra onde a gente vai, gente? Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Por aqui? Por aqui? Pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, ó. Pai, essa ilha é grande, hein, mano. Cê é louco. Tá porque eu não quero ficar lá, não. Tá aí. Pode cheirar já azul. Pô, eu mesmo, né? Deu nada pra eu cheirar. Rapaz, essa ilha aqui é zica, hein, rapaziada. Ixi. Caraca, corri igual ao louco. Aqui é zembol de rapaz. Quero ver quem pega o neguinho aqui, maluco. Vem. Bora, corrida? Bora, corrida? Corrida, corrida. Quem que é? Quem que tá lá na frente? Vixe, aquele lado tá ligeiro, hein, mano. Cê é louco. Retadão. O Wi-Fi tá, assim, ainda atirando desse jeito aí. Essa é a intenção. Esses mexicanos moram. Fim de mundo, é? Ô, Zé. Cuidado, mano. Porque ele dropa e ele já sai metendo o baile. E os caras são os melhores do mundo. Não se eu tiro. Dropa o quê? Faz o caminho. Deixa fazer o caminho. É por trás. Começa na casa do diamante. Depois vai pela esquerda. Depois vai lá na igreja. Diamante. Só que espera aí, mano. Cês tão muito rápido aí, mano. Cê é louco. Espera aí. Pega o de cabelo roxo aqui. Eu sei fazer o bagulho. Segura, mano. Vem pela montanha aqui, mano. Não vai por aqui, não. Cadê os caras que estavam lá atrás? Ninguém tá vendo eles mais, uai? Tô viciado. Vem vindo pela direita. Vem vindo pela direita. Vem vindo pela direita aqui. Cê é louco aí. Nem pra gente achar umas motinhas aí, né? Só no seu sonho. Os mexicanos não tem voto, não? Não tem nada. Ah, tá ficando é pobre, cara. Vai subir o diabo. Pera lá, mano. Hoje a meta é fazer tudo, hein? Não é montanha, não. Nós tá indo pras casinhas. É a meta mesmo. Não desce, não. Não desce, não. Vai devagarzinho. Faz primeiro o diabo. Pega o trindade. Eu sei pegar ali se os caras vêm. Primeiro o diabo. Pega lá. 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 Dá pra nós fazer aqui, essas duas aqui, ó. Diamante aí depois de fazer as duas. Pega o level do palo. Já peguei o diamante. Já peguei o diamante. Que que foi, capr... Boa, boa. Daqui já acabou? Trinta e sete. Recurra, recurra, família. Não gasta a bala, não. Já peguei já. Sai fora. Bora. Vem pra esquerda agora aqui, ó. Esquerda. Esquerda. Casa da esquerda aqui, ó. Casarão. Esquerda. Eu tô aqui, ó. Ah, mano. Não vai muito não, capitão. Vai aparecer de uma vez. Fala na casa. Fala na casa. A pessoa que vai chegar... Rapaz, até agora não vem o estado mexicano, maluco? Não entra. E nós já matou. Quer ver como é que nós é bom? Estão licenciados em literatura. Eu vou morrer aqui, cara. Não tiro nem... Vou entrar. Estou vendo o estado mexicano, rapaz. Deve chegar no azul, bó. Fala aí eles lá, rapaz. E aí? Tem três mexicanos. E você, Jé. Esses caras é bom demais, mano. Estado mexicano aí. Suas costas aqui, ó. Azul, ó. Doutor Thomas. Doutor Thomas, tá nas suas costas. Caraca, aqui cê gasta muita bala, mano. Cê é louco. Sacou, velho. Segura. Pegou a caixa, Trindade, já? Eu peguei a caixa aqui, peguei a caixa aqui. MP3, MP5 lá. Gasta muita bala aqui, mano. Cê é louco. Rapazada, não avança. Só segura. Tem cara aí, tem cara aí. Não sai dos dentro da caixa, senão eles vão respawnar. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um. Tá mirado em mim. Pegue ele da esquerda lá, da esquerda. Vai pegar ele que tá mirado em mim. Quase me matou esse vagabundo. Eu buguei aqui, eu buguei aqui. Doutor Thomas, eu tô sem rádio. Vem, segue aqui, ó. Segue aqui, ó. Segue com todos os meninos na rádio. Sai do azul. Sai do azul. Sai do azul. Sai da mira dele. Sai da mira dele. Vai matar. Todo mundo sai da mira dele. Não vai, mano. Só sai daí, velho. Só sai daí, mano. Só sai daí. Não gasta munição, mano. Não gasta bala à toa, senhor. Matei, pô. Tô voltando. Calma. Tá só gastando, bruxa. Tu vê? Cara, aqui a gente gasta muita bala, hein. Não atira, não atira. Não adianta atirar. Vai aparecer tudo de novo. Nós tamo longe. Vou colar na igreja. Também. Vou abrir, hein. Cuidado porque... Batei dois. Tem mais um, tem mais um. Batei não. Tem quatro, três. Agora que eu matei. Prazer, diamante, ó. Esse diamante sai pra quê, mano? Esse diamante sai pra quê? É pra vender, pra vender. Vale uma porquinha isso aqui, rapaz. Pra próxima caixa que cê pega aí, velho. Pra você ver. Quero ver como que ele é. E aí, prende? Tá matando muito. É melhor usar kit, usa kit. Tratamento é pouco. Tratamento é pouco. Rapaziada, rapaziada. Alguém quer kit? Levanta a mão que não quer kit. Caraca, agora que eu percebi. Agora que eu percebi que ele grita que é licenciado de literatura, velho. Apenas. Zé, cuidado, Zé. Usa coca e bora. Olha lá na cara. Como estamos de munição? Tem dois tentes ainda. Eu também. Eu usar no Kiko, velho. Tá acabando. Cuidado, cuidado. Tem colete, mano. Tô tomando a outra casa, velho. Que bosta. Acabou bala. Alguém tem bala de AK? Calma aí, calma aí. Tenta não avançar pras casas do lado, porque senão eles vão engrupar. Acabou aqui, jovem. Acabou aqui, jovem. Tenta não avançar. Tenta não avançar. Tenta não avançar. Tenta não avançar. Tem muito mecheado lá na cara. Morri. Sai agora, passa pra praia. Morri, rapaziada. Olha lá. Mexicano matou eu. Sabia que não podia vir pra cá, velho. Faleci, cara. Agora tem que ver se os caras me vêem aqui, né? Que foda vai ser isso. Os mexicano é muito bom, mano. Olha eles aqui, ó. Esse cara é muito apelão, velho. Pão, só f***. Pegaram. Boa. Me pegaram. Achei que ia ficar ali, ó. Alguém mata aqui o que tá vendo aqui, ó. Cadê? Ah, voltou. Rapaziada, calma. Cadê o choque? Ainda bem que a gente trouxe o médico, rapaziada, lá. Cadê o choque? Cadê o choque? Rapaz, esse mexicano é bom, hein, mano. Olha o choque que ficou. Não atira, não atira, não atira, não atira. Pô, tá só gostando muito. Rapaziada, alguém tá vendo o choque? Ai, não. Vamos ver se eu acho ele. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, aqui a bala... Aqui a bala canta mesmo, hein, rapaziada. Aqui o trem é doido. Deixa eu conectar a rádio de novo aqui. Alguém tem bala de AK-47 aí? Não, não. Aqui não, mano. Não preciso segurar a orelha abaixo da... Dois, entendeu? Aqui, gente. Olha aqui atrás, aqui, ó. Ajuda aqui, ó. Não vai pra não, pera aí. Rapaziada, pelo jeito eu tô lascado. Faleci. Estou vendo só seguindo os caras, mano. Eu já fui, né? Faleci, estou vendo. Faleci, não. Deixa eu pegar. Essa aqui, ó. Essa aqui, essa aqui, ó. Vai pegar pra frente, cuidado, vai. Ah, não tem, não. Ué. Que jebo, mano. Vem, vem, vem. Vamo pra palma ali, vamo ali. Eu acho que essa ideia não tem, não, Zé. Eu acho que tem lá no barco. Lá no barco tem. No barco? O barco é de boa. O barco ele vai pegar aquela... Tem essa aqui também. Tem essa aqui também. Deixa eu ir no barco. Deixa eu ir no barco. Deixa eu ir no barco. Mas dá pra pegar até sozinho esse barco aí. Obrigado só, hein. Vou tentar fazer o parkour ali. Eita, caraca. Vai, não, porque eu tenho corda. Ah, velho. Eles atiram de cima aqui. Roubado. É. Vai de boa. Vai de boa. Vai de boa. Ajuda aqui, Jebo. Eu estou sem kit. O Jebo não aguenta. Nós temos que recuar. Tem kit ali, ó. Tem kit ali, ó. Tem kit ali, ó. Tem kit. É o capitão. Calma aí. Eu já pego ele e meto o macho. Vou usar um kit. Tu tem corda, Zé? Você está fazendo isso aí? Não, não. Não, não. Não, não. Então foi pro Zé. Zé, passa o kit pra ele aí. Manda aqui, Chico, Zé. Pego aí? Aham. Você ouviu? Ele é licenciado em literatura, viu? Vou ouvir ele, blanco. Parece que pegue. É. E vocês? Ah, um pouco de perfeito. Chegou a caixa aqui já, choque? Da beirada? Tá. Olha eu. Cadê você, Jebo? Caixa não estava aqui, não. Aqui na casa que nós estávamos. Eu peguei, eu peguei. A do barco, onde que tem caixa aqui no barco? Lá em cima. Segue, me segue. Aqui, ó. Vem, vem, vem. Tem bicho aqui em cima, tia. Vá. Lá dentro da casinha ali, ó. Vai lá, vai lá no meio, ó. No meio. Vai lá para a dica do cover. Onde é tu, Jebo? Tem aqui, ó. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Jebo, é o cu de você. Tem mais dois. Corre muito. Corre muito. Você tem 17 munição, tô no barco e faltou dois mil. Caraca, caí aqui dentro. Tá choque. Não, morri não. Tô com três munição. Você matou. Limpei o barco. Tô no barco. Tá, o Tom. Olha você. Rapaz, que doideira, hein? Vambora. Tem duas casas para nós fazer. Essa grande aqui da frente. Já pegou? Já pegou? Não, assim. Não precisa todo mundo atirar, não, mano. Abaixa dois. Lancei aqui para a frente. Tô aqui na frente. Na ca... O que que tinha lá? No barco? E a pistola, só. Tem bala? Presta aí. Não, bala não, hein. Toma, toma. Tem da hora para não bater carro. Cara, ficar sem bala é muito ruim. Toma, na boca. Não tem joguela. Deixa os caras pegarem essa caixa aí. Deixa aí, mano. Relaxa. Deixa aí. Peguei nenhuma ainda. Eu também peguei nenhuma, não. Lá no segundo andar, lá no... Cuidado, cuidado. Tem que matar o lado da... Rapaz, mexicano, errou um tiro, menor. Um tiro. Acabou a munição. O... O Thomas tá onde? O pessoal caiu. Ele levando mais um... Presunto aí. Tá aqui, ó. Alguém tenta pegar o rodão lá. Pera aí que eu vou matar os... Ok. Atira não, Azul. Relaxa, Azul. Vai spawnar, viado. Tô de novo. Ai, meu Deus do céu. Ai. 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 Tô presando. Tô presando. Tô presando. Já pegou. O Gordão já para. Toma. Seu tratamento. Você quer brigar comigo? Você fala. Não quero, não. Tô começando a tremer tudo. Você vai ter o tratamento. Joguei o tratamento. Tô vindo viciado na esquerda, hein? Rapaz, eu acho que nós tá lascado. Nós tem que ir embora. Cadê? 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 Eu acho que nós deveríamos ir embora. Tô ficando com medo já. Eu acho que tem que ser, mano. Tá acabando bala. Tem que agora que já tem pouca bala. Porque depois que acabar as bala, não tem como sair mais, não. Tá rendido pros licenciados em literatura? Não, cara. Consegue abaixar a mão. Me dá um critiquinho, rapazão, por favor? Vou jogar dois na chão. Pegou os dois. Pegou, Trinadio? Não. Pegou, não? Joguei. Ai, meu Deus. Então, capitão. Eu acho que as únicas caixas que compensam aqui é a W e os diamantes, mano. Essas armas não compensam, não. Compensa, cara. Eu só posso vender as armas, mano. Só porque eu posso vender as armas. Eu pedi 500 mil a pistola bananinha lá. Vamos embora, mano. Eu queria vender minha W. Ninguém ia comprar porque não tem munição. Não dá pra usar em todo lugar. Bora, capitão. A gente vai lá na torre lá. Tenta invadir aquela torre lá. Bora, bora, bora. Bora aproveitar que tem um pouquinho de bala. Bora. Toma, mano. Eu vou subir a montanha, velho. Eu vou pegar essa WP, mano. Eu nunca peguei essa. Você vai subir a pé, velho. Não tem como. Não tem como subir a pé, não. Morreu um aí. Pera aí, pera aí. Vai pra trás, Thomas, que eu vou pegar ele. Rapaz, o cara tomou uma tira até morto. Que ignorância desse mexicano. Ó, eu bem preso ali, ó. Bora que acabou minha munição. Tô indo com ele, viado. Já resta ele aí, vambora. Já pegaram caixa? Pegou quantos aí? Tá? Pega a monada, cara. Só prejuízo. Só prejuízo. Só prejuízo. Ô, a gente não tem um barco? Não dá de botar umas motos dentro do barco? É, da próxima vez a gente pode fazer isso. Fala. Tem uns mexicano indo lá, ó. Tem uns mexicano. Vai matar um ali, ó. Vai morrer lá, ó. Vai morrer lá, ó. Vai morrer lá, ó. Vai lá, tá? Só anda, só corre. Todo mundo viva aí? Plínio? Comigo. Vai embora, vai embora já? Bora, bora. Retirada, retirada. Acabou mole, mano. A situação da crítica. Plínio tá vivo ou faleceu? Tá muito difícil, mano. Plínio tá perdido lá? Azul, se eu ficar colado na caixa ali, spawna do mesmo jeito? Tem gente nosso perdido, hein, mano. Vamo lá ali pra trás. Fim que é um que tá perdido pra trás. Relaxa, relaxa, relaxa. É, sair daqui, rapaz. Que loucura. Loucura esses mexicano, hein, rapaziada. Cê é louco. Ô, Gugoboy. Loutor, vem da moto, vem cá. Pega ele na corda e traz pro bagulho, viado. Pro helicóptero. Donde que tá o helicóptero? Picha de poço. Vem da moto ali, mano. O Prínio faleceu não, hein? Fala no bar. Não tinha spawnado a caixa ainda. Cheguei lá, mas não tinha spawnado ainda, não. Vou tentar ajudar o Prínio aqui no bar, pô. Se eu morrer, se eu não pare, eu te mandei porque eu morri. Rapaz, função, hein? Tá louco. Vemos aqui, hein? Nos lascamos tudo. Magabuno. Ah, vai te fuder. Ave Maria. Que merda, hein? Pai, que sacanagem. Prínio, tá vivo ainda? Pra onde vocês foram? Pro helicóptero aqui, mano. Pro helicóptero. No meio do nada pro Prínio aqui, mano. Tá sem coca? Não, tô com ele, pô. Tá regando, mas não sei onde vocês estão. Calma aí, deixa eu dar um beijinho aí. 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 Calma aí, deixa eu dar um beijinho aí, só. Não sei onde é ele, né, pão. Eu não vou nem mentir com você. Agora é a minha vez, ó. Calma aí, que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Foi. Oba! Oba! Sabia, viu só? Gostou, né? Ele fugiu. Comigo, Zé. Bora na cara, bora ali. Bora de onde? Não tem um... Não tem um bara, não, pô. Vamos lá. Aqui, bola aqui. O que que tem aqui? Não sei. Perdão, Azul. Sobrevou ali o local, mano, pros caras verem. Rapaz, aqui é perigoso. Andar aqui é perigoso. Andar aqui é... Eita, lá me esticando lá. Foi. Morri. Vai que eu tomo um tiro. Ai! E agora, f... Calma aí, Vindade. Eu falei pro Capitão pegar o... Não sei. Caraca, o médico morreu. Tem! Tem que salvar o médico lá. Tem corda. Tem que salvar o médico lá. O médico... Tem corda? Tomou um tiro. Não, não tem. O mexicano tá vindo lá, rapaz. O mexicano tá vindo. O mexicano tá bem na frente dele aí, ó. Matou. Quem tem corda aí? Vem aqui no corpo do Jeba. Do Jeba não. Do... Alguém... Alguém tem que salvar o... O México, rapaz. Do... Do... Rapaziada. Esse daqui... Foi o meu fim... Nessa história dos mexicanos. Deixa um recado pra vocês. Não venham despreparados... Nos mexicanos. Que os cara é bom. Tá vivo até agora. Eu tomei uma barra. Faleci. Minha mensagem é... Não venha despreparado. Que os mexicanos... É os mexicanos. Fechou? Dê seu like. Se inscreve no canal. Compartilha pra aquele amigo seu. Que curte o vídeo de GTA RPzinho. Assistir. E segue nós no Instagram também. E tá no trouxa. Demorou? É nóis, rapaziada. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.